Olá pessoal, tudo bom? Gente, eu queria fazer esse vídeo aqui pra demonstrar o tamanho da minha satisfação com esse produto. Eu não sou de gostar muito de bolacha, mas hoje eu tava com pouco dinheiro pra comprar e encontrei esse aqui por R$1,99. Eu tinha R$2,00. Era literalmente o único que eu conseguia. E, gente, que gostoso. Principalmente esse fininho. A Nestlé Passatempo, com esse sabor de avelã, gente, ficou maravilhoso. Sério. Deixa eu pegar um aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele é fininho, mas é muito, muito bom. Eu vou comer aqui pra vocês sentirem como ele é crocante. Gente, é maravilhoso. E o sabor de avelã é muito bom. Recomendo, gente. Muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Maravilhoso. Um bom lanchinho. E bem gostosinho. Nossa, muito bom. Parabéns.